Olá, saudações a você que clicou nesse vídeo, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Na parte anterior desse vídeo, na nossa conversa com o professor Eduardo Chagas, nós estávamos conversando sobre o que é ciência na perspectiva do Marx. Nessa parte, agora, vamos ver com o professor Eduardo Chagas sobre a ciência no âmbito do capitalismo, mas a ciência enquanto mercadoria. Professor, eu já inicio te perguntando, na parte anterior, o senhor falava de um problema que se criou no âmbito da ciência, ou melhor, de um problema que se criou para a ciência no âmbito do capitalismo, que é a perda da autonomia da ciência. Ou seja, a ciência que deixou de ser autônoma e passou a ser financiada pelo capital, direcionada um instrumento do capital. De que modo essa ciência se tornou um produto do capital? Só poderia explicar para a gente aí, ou seja, uma espécie de mercadoria do capital e para o capital. Ou seja, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa ideia da ciência como mercadoria em Marx. Quarto, a ciência como mercadoria. Ora, no século XX, no século XXI, o neoliberalismo, o capitalismo avançado, vai dizer que mercadoria não são só coisas, não são só bens materiais, não são só coisas materiais, mas também coisas imateriais. não são só bens materiais, mas também bens imateriais. Ou seja, bens intelectuais são, pelo capitalismo contemporâneo, como propriedades intelectuais, ou como propriedades do intelecto, e como propriedade privada. Bom, o senhor poderia exemplificar, citar exemplos que ilustram essa ideia da privatização da ciência? Ou seja, essa ciência usada em favor do capital, de que forma que ela é usada em favor do capital? E que esses bens da ciência, por exemplo, ideias, sacações, criações científicas, as ideias da ciência são bens intelectuais. São, o capitalismo diz, eu ia chamar isso aí de propriedade intelectual, e que tem que ser resguardado, esses bens, pelo direito de propriedade. Logo, e aí que são as ideias da ciência, as ideações da ciência, as sacações da ciência, e o que possa, o que pode, ou o que possa ver dessas sacações, dessas ideias científicas, vejamos, não é para o público. O público não deve ter acesso a essas ideias, e não é para beneficiar o público. São ideias privadas, bens privados, ou seja, que tem direito de propriedade. Logo, essas ideias da ciência, essas ideações científicas, vejamos, elas devem ser resguardadas pelo direito de propriedade. Como? Através de marcas, através de patentes, através de direitos autorais. Logo, os indivíduos não podem ter acesso livremente às ideias da ciência, às ideações da ciência, e às derivações dessas ideias, dessas sacações, que são as descobertas, as invenções, etc. Ou seja, que a ciência não está voltada, como a gente pensa, para salvar a humanidade, para o progresso da humanidade, para responder às necessidades da humanidade, que a ciência não é o conhecimento livre da lei do mercado e não está voltada para os interesses, da humanidade, para os interesses do capital. E que os indivíduos não podem ter acesso livremente à ciência, porque ela é vista no capitalismo avançado como uma mercadoria. ou seja, a ciência, essa ciência majoritária, que vai ser financiada, ela só é, vamos dizer assim, vista pelo capital como uma ciência que deve ser investida, que deve ser subsidiada, se ela puder, como ideia, como ideação, vir para o mercado, para poder ser vendida, se ela puder ser comprada, trocada, ou seja, os indivíduos, se quiserem ter ciência, conhecimento científico, tem que comprar, ou seja, tem que ter capital, ou seja, não é para o público, mas jambas, e a gente fala assim, eu estou falando assim, não, a ciência não é autônomo, não é livre, ainda havíamos um debate, por exemplo, aqui há pouco tempo, a Covid, e todos nós fomos obrigados a defender a ciência, justamente, desde um contexto de psicotismo, de antecedência, nós temos que defender a ciência. Agora, nós temos que ter um certo cuidado entre nós, a ciência não é neutra, a ciência não é independente, a ciência está preocupada com a humanidade, com os interesses da humanidade, para nos salvar, isso não existe, uma cabeça fantasmagórica, uma visão ingênua a ser francês, a ciência, claro, a ciência, como pesquisa científica, ela existe, mas ela não tem apoio financeiro, ela vai a passos lentos, porque a ciência, com a sua agenda científica, com preocupação científica, com preocupação em desenvolver o conhecimento científico, essa ciência não tem apoio, ela tem que ir à margem, disputando entre cientistas, mas sem apoio, ela vai muito lenta, a ciência que vigora, a ciência majoritária, é uma ciência subordinada aos interesses do capital, então quando a ciência descobriu, vamos dizer assim, a vacina, não foi para salvar a humanidade, não foi porque a ciência estava preocupada, não, foi o capital que colocou o investimento, existem milhões de vírus no circulante, existem milhões de bactérias mortíferas, no circulante, quando matar ou colocar em risco metade da população, que vai gerar mais capital, o capital coloca mais dinheiro, coloca mais investimento, e transforma as pesquisas que estão paradas, em mercadorias que possam gerar mais capital, porque nós conseguimos desenvolver em três meses, já estava lá, só que requer dinheiro, requer investimento pesado, e o capital não vai investir se não tiver um contingente imenso, de pessoas para consumir, para gerar mais capital, vejamos que, nós estamos sendo constantemente ameaçados, certo? Pela própria ciência, porque ela vai descobrir, vai desenvolver forças produtivas que vão criar contradição, vão consumir a natureza, vão consumir insumos, está certo? Essas pesquisas vão degradar a natureza, então o ar está poluído, as águas estão poluídas, os rios estão poluídos, o mar está poluído, vão criar agrotóxicos, que vão poluir as árvores, as plantas, vão matar passarinhos, animais, envenenar também o próprio ser humano. Então, esse investimento, apesar do que o capital faz a ciência, coloca em risco a natureza, coloca em risco o ser humano, e coloca em risco a própria ciência. Ou seja, o destino da ciência, a ciência como pesquisa, ela encontra-se comprometida, e ela não se desenvolve, ela vai a passos limpos. Vejamos que, para o capital, só interessa a ciência se ela for aplicável, se ela for rentável, e ela possa gerar mercaderia que vá para o mercado, para gerar mais capital. Professor, nesse contexto que o senhor está falando, como é que ficam as ciências que não têm uma vocação utilitarista, uma vocação pragmatista? Ou seja, as ciências humanas, como ficam as ciências humanas nesse contexto? Isso também cria um problema para as humanas, isso é comum entre nós. As humanas, até a gente é obrigado a chamar de ciência, as humanas, não precisam disso, mas isso é uma ideologia que veio lá no século XVI, melhor dizendo, veio no século XIX com Augusto Poche, no curso de filosofia positiva. As humanas têm um problema, a ciência como ciência também tem um grande problema, qual é? Não ter liberdade para pesquisar, não ter financiamento para desenvolver as suas próprias pesquisas. Nós somos obrigados, por exemplo, nós humanos, quando nós submetemos um projeto a um edital, está lá, aqui no Estado brasileiro, aqui na CAPS, em PQ, nas fundações, você tem que ter, uma rentabilidade, mercado, se você tiver um projeto artístico, você tem que dar um jeito de tirar capital, ou seja, não tem uma preocupação com a arte, não tem uma preocupação com a sensibilidade humana, não tem uma preocupação com a literatura, com o desenvolvimento da espiritualidade, não, tem que ter impacto de rentabilidade, não é? Isso cria um problema para o conhecimento, cria um problema sério para as humanas e um problema para a ciência, ou seja, que a ciência, como conhecimento, como investigação científica, ela caminha em uma perspectiva de agonia, de morte, com a persistência. Isso é muito sério, não é? E nós temos uma tendência a dizer, marxismo é ciência, cuidado, não é? Cuidado. Ou eu estou fazendo uma pesquisa científica, cuidado, a gente não está dizendo nada. Eu falo isso porque meus alunos falam muito isso, não é? E falamos, é, alunos realmente pesquisadores, alunos honestos, mas a gente tem um ideal, não é? Certo? Da ciência do século XVI. Ora, no século XVI, é que deu o surgimento da ciência, com o Galileu, com o Bacon, com o Francis Bacon, com o Newton. Não, assim, ali que surge a ciência como conhecimento autônomo e independente. Antes do século XVI, até o século XV, não existia ciência. Era filosofia, a filosofia era considerada a ciência primeiro. A filosofia era ciência, a ciência era filosofia. Fazer filosofia era fazer ciência, fazer ciência era fazer filosofia. Não existia a ciência como conhecimento autônomo, como conhecimento independente. Isso começa com o Galileu, não esquecer agora, mas com o Galileu, e com o Bacon, o Bacon na sua obra, o novo órgão, quer dizer, o novo instrumento, o novo órgão, o novo instrumento da ciência. O Bacon é defendido de forma clara. A ciência não é mais religião. A ciência não é mais teologia. A ciência não é mais filosofia. A ciência é um conhecimento autônomo, independente. Daí veio para nós que a ciência é um conhecimento autônomo. A ciência é um conhecimento verdadeiro, seguro, porque ela vai estar livre de ideologia. E o Bacon vai dizer, olha, para fazer ciência nós temos que tirar o subjetivo. Nós temos que tirar o sensível. Daí vem essa ideologia que a ciência é o objetivo. Ela não tem mediação do subjetivo. O Bacon vai dizer, para fazer ciência nós temos que tirar o quê? As ídolos. Daí vem o termo de ideologia, com falso conhecimento, com falsa representação. Professor, como é que o senhor relaciona ideologia com fake news? são coisas diferentes? Tem algo em comum? Como o senhor relaciona essas duas coisas? Daí, pode-se dizer, as fake news não são ideologia. A ideologia é uma representação de mundo que tem por trás uma base material. Ela não é falsa, ela diz como é que é a realidade, ela diz como é que é o objeto, mas diz como é a realidade, a ideologia, ou diz como é que é o mundo no campo da aparência, sem levar em consideração as suas mediações, que a gente chama de essência, que revelam o que a essência é. Então, a ideologia não é falsa, ela é falsa quando toma só a aparência como se fosse a essência. Mas a ideologia tem um fundo material, ela tem uma base objetiva. as fake news não. As fake news elas são falsas, já como intenção não de expressar o objeto, mas de adulterar o objeto, adulterar a realidade e manipular as massas. As fake news elas não são comunicação de ser, não são expressão de ser, elas são não comunicação, porque é um falsiamento intencional, adulterar, falsificar, distorcer o real e passar o real distorcido como verdadeiro, para ludibriar as massas e manter o próprio real, não diz assim, certo? Então, vejamos, o Bacon, voltando aqui, o Bacon, o Bacon, faz ciência nós temos que tirar as ídolos, que são as ídolos, para dizer que a ciência é o objetivo, tudo que é, para Bacon, falsas representações, falsas ideações, ele vai chamar as ídolos, as ídolos da tribo, que são as ideações adivindas, por exemplo, dos sentidos, para dizer, o cientista pesquisa, mas sem mediação dos sentidos, sem mediação do ver, do pecado, ou seja, do ver, do pecado, do pegar, do tocar, do sentir, dizer que a ciência ela é um conhecimento puramente objetivo, sem mediação dos sentidos, da sensibilidade, sem mediação do qualitativo, tirar as ídolos, não só da tribo, mas as ídolos também da caverna, que são as ideações advindas, não é, da nossa formação, da nossa educação, dos hábitos, dos costumes, então, a ciência não pode ter mediação, vamos dizer, da ídola, da caverna, ou seja, da educação, dos hábitos, dos costumes, para dizer que a ciência ela é um objetivo, também a ciência não pode ter mediação da ídola, ou das ídolas, que ele chama do fórum, do mercado, que são as palavras, são os discursos, porque as coisas são maiores do que os discursos, e que as palavras não expressam as coisas, e também tirar as ídolas do teatro, que são as representações da religião, as representações da filosofia, as representações do racionalismo, e do próprio empirismo, não é, que ele está sendo um tipo específico de empirismo, que tem a mediação da racionalidade, então ele vai dizer, olha, tirando isso, a ciência, ela é o quê? Ela é objetiva, ela não é ideológica, ela é verdadeira, e é esse ideário que é passado na contemporaneidade, a ciência como verdadeira, como objetivo, mas lá na frente, veja mesmo, essa ciência é problematizada, que infelizmente não é problematizada por nós, contemporâneos. Professor, você poderia comentar um pouco mais sobre esse confronto do marxismo e positivismo no âmbito da ciência? Ou seja, a ciência lá, no final do século XIX, aí uma disputa entre o marxismo e o positivismo, o Augusto Conte na sua obra máxima, o curso de filosofia positiva, mas olha, a ciência é o conhecimento, não só o conhecimento ideal, é o único conhecimento verdadeiro, o Augusto Conte, né? E vai dizer que a humanidade passou e passou, passou por três fases, né? Vocês sabem disso, por três estados, né? O estado primeiro é querer explicar o mundo pela religião, ele vai chamar o estado infantil, né? Poeril, explicar o mundo por fatores externos, né? Por causas sobre, por causas, né, sobrenaturais ou sobre-humanas. Isso aí é um estado infantil da humanidade, não dá pra confiar nesse tipo de conhecimento. A segunda fase, o movimento da ciência, querer explicar o mundo, a natureza, a realidade, os princípios metafísicos, filosóficos, etc. É chamada fase intermediária, né? Juvenil. Mas a fase madura, adulta do conhecimento é a ciência. Então, a ciência, ela é um conhecimento seguro para o Augusto Conte. Mas vejamos, o próprio Augusto Conte, que quer fazer, quer trazer a ciência para, né, para o social, por isso alguns, né? Marx vai dizer, o que é o Marxismo? Marxismo é uma ciência social que dificulte, isso é o positivismo, isso é o cientificismo, que foi que disse isso, né? Isso não está no Marxismo, certo? Marxismo é uma ciência social que foi que disse isso, meu querido, né? Ora, então, o Conte vai dizer, olha, o próprio Conte, que defende a ciência, vai dizer o quê? Que a ciência é moderna, que dá modernidade. A ciência tem um problema. O próprio Conte, que é o defensor da ciência. Então, qual é, o pessoal está falando, desses grandes problemas que se geraram para a ciência, aí na modernidade, você poderia pontuar aí um pouco mais dessa problemática, ou desses problemas que se criaram aí, que surgiram, esses problemas que surgiram aí no âmbito da ciência moderna? Quer dizer, a ciência tem um problema, qual é o problema da ciência? Que ela se tornou demasiadamente especializada, que a ciência moderna, ela se fragmentou, ela perdeu o que a ciência tinha no mundo medívio devido no mundo antigo, que era uma ciência universal, que pesquisava uma questão, mas tinha uma ilação com outras questões, no mundo natural e no mundo social. Quando nós olhávamos para Socráticos, eles vão pesquisar água, mas a água vai ter uma dimensão também no mundo dos humanos. O ar vai ter uma dimensão no mundo dos humanos, os átomos, não é? O ar peirou, os elementos, o ar, o fogo, a terra, o ar, você tem implicações na natureza e na sociedade. A ciência moderna, o Augusto Conte, o José, é um problema da ciência, ela perdeu a universalidade, ela se tornou demasiada, especializada, que trata um objeto sem totalidade, o Augusto Conte, que nós não dizemos isso. Está lá, cristalmente. Bom, a nossa conversa não encerra por aqui. Na parte seguinte, o professor vai falar um pouco da ciência sobre o olhar da filosofia e da ciência contemporânea. Não perca o nosso próximo vídeo.